E esse foi a primeira vez que você viu o dinheiro na internet? Foi a primeira vez que eu vi um pouco de dinheiro. Aí depois pra você ir por aí... Mas não era nada perto do que eu ganho hoje de YouTube. Bem-vindo ao canal Pra Ficar Rico, se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo, ou como conseguir uma renda extra, você vê ao lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. E eu voltei ali por 2014, mais ou menos, com um blog de vinho. Blog de vinho, né? Blog de vinho, chamado Barrica News. E aí o vinho foi se desenvolvendo até que chegou a notícia, eu comecei a falar sobre investimento, aí a coisa foi crescendo, né, cara? Quando você vê, internet é isso, você começa a falar, não tem ninguém, de repente tem um bando de gente. Mas assim, quando você começou nessa época de vinhos, você já começou a ter bastante gente acompanhando ali? Não. Não? Não, é até um recado para a galera, cara. Começou um negócio na internet, calma, calma, porque no início não aparece ninguém. Aí vai aparecendo um ou outro. Normalmente quem vai te seguir não é a tua família e teus amigos, né? Essa galera no início é até meio zoador, né? Vai zombar, puta, lá o cara era superentendendo, me empreendo, agora gravando um videozinho para o YouTube, que merda, né? Hoje em dia essa galera já age de outra forma. E aí você vai se desenvolvendo, as coisas vão evoluindo. Aí foi evoluindo, eu peguei época de páginas na internet, do Facebook, ali em 2016, 17, era uma época que o Facebook estava bombando, a gente ganhava por clique. Aí ali eu montei uma empresa mesmo para fazer isso. Aí você montou uma empresa, mas você oferecia serviços, ia de porta em porta? Não, 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 não. Totalmente digital. Clique, clique. Várias páginas do Facebook, pegava link de um portal, colocava, ganhava, sei lá, um real a cada x mil cliques. Caramba, mas no volume era muita coisa. Não, no volume era muita coisa, muita coisa. Chegou a ter mais de 20 milhões de pessoas. E esse foi a primeira vez que você viu o dinheiro na internet? Foi a primeira vez que eu vi um pouco de dinheiro. Aí depois para você ir para o YouTube. Mas não era nada perto do que eu ganho hoje de YouTube. A galera quer saber quanto você ganha de YouTube. Quantos produtos? De YouTube, 4 mil dólares por mês. 4 mil dólares? 4 mil dólares. Para uma média de um milhão e meio de views. Então não é simples, né? Você não vai abrir um canal e conseguir 4 mil dólares assim do nada. Mas se você parar para pensar 20 mil reais todos os meses, cara, para você ganhar isso como salário numa empresa, você vai ralar. Tem que ser quase executivo, né? Não, tem que ser executivo. Ou, o que eu digo para a turma, se é novo, quer trabalhar para alguém ganhar dinheiro, vai trabalhar na área comercial, que é a área que dá mais dinheiro. Foi a área que eu sempre trabalhei. Você vai ter uma meta, vão te enrabar, mas você vai ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro em empresa? A área que sempre vai ganhar mais é a área comercial. E eu concordo com isso. A gente pode depois um dia fazer um episódio só sobre isso. Mas a área comercial sempre vai ganhar mais dinheiro, ponto. E sempre vai ser a área com mais pressão, ponto. É assim que é a vida. Quem fala muito disso é o Flávio Augusto, né? É. Ele gosta muito do que ele falou. Ele falou, sou vendedor, não porque eu gostava, mas por conta da necessidade. Eu vou te contar um negócio. O que aconteceu? Eu entrei em 98 nessa empresa que eu te falei, e eu entrei porque eu era bom de planilha de Excel. Era na controladoria. Eu trabalhava lá com planilha, tudo numa boa e tal. E a empresa, naquele momento, final da década de 90, o Brasil passou por uma crise, né? O Brasil já passou por várias. Mas final da década de 90, a gente teve crise na Rússia, México, Argentina, aqui no Brasil, tigres asiáticos. Cara, o final da década de 90 foi super tumultuado, tá? Então, como o final da década de 90 foi super tumultuado, teve mais uma crise ali entre 98 e 99 e a empresa demitiu muita gente. E eu trabalhava na controladoria, fazendo planilha. Só que eu falava muito bem, não sei o que, me comunicava bem. E um cara da área comercial falou, pô, esse maluco aqui fala bem. Como a empresa tava enxugando muito, precisava de alguém na área comercial que fosse um pouco comercial e entendesse de número. Que é um negócio muito difícil. Porque muitas vezes o cara é um puta vendedor. E não tem técnica, número ali, montar planilha, tudo. Ou o cara é muito técnico, mas não é um bom vendedor. E esse cara falou, pô, esse maluco aí, esse tal de Charles, o cara fala direitinho e é inteligente. Ele entende muito de números. Me puxaram como estagiário pra área comercial. E eu fui pra área comercial, comecei a trabalhar. Beleza, ok e tal. Tinha uma mente muito fechada. Eu era muito caxias assim, sabe? Tipo, eu enchi o saco da galera comercial. Eu achava que a vida comercial era fácil e tal. E de repente, cara, uma gerente comercial, ela tirou férias. Aí, o que o chefe lá da área pediu? Charles, você vai fazer o seguinte. A empresa trabalhava com financiamento em cheque. Tá, isso hoje não tem mais, mas no passado tinha muito. A empresa trabalhava com financiamento em cheque. O que o cara pediu pra mim? Ele pediu o seguinte. Charles, durante as férias dessa pessoa, você vai passar nas lojas que ela trabalha pra recolher esses cheques e ver se tá tudo bem. Essa seria a minha função. Estagiário, ganhando o mesmo salário. No final da tarde. Ou seja, era um trabalho a mais do que o que eu... Do que tinha combinado. Combinado. E eu fiquei feliz da vida de ter mais esse trabalho. Hoje em dia, provavelmente, a galera fala Porra, eu não ganho pra isso. Não vou ser office boy, né? Cara, eu não. Estudando uma baita faculdade, fiquei feliz da vida. Bom, aí eu comecei a recolher esses cheques. Só que quando eu chegava numa loja... Era muita venda de celular na época. Esse mercado tava começando mais forte. Quando eu chegava numa loja que não tinha nada de cheque pra gente ou pouco financiamento, eu conversava com a galera. Pô, cara, o que que houve? O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pô, não teve nenhuma venda final de semana? Não, teve sim, Charles. Aqui a gente tá usando outra empresa aqui. Tá usando a ABN. Tá usando... Na época tinha a Fininvest. Tá usando a Fininvest. Eu falei, mas por que você tá usando a outra empresa? Ah, porque a gente não entendeu bem o funcionamento da tua. Não, deixa que eu dou um treinamento. Aí eu comecei com esse papo de... Numa loja eu dou um treinamento. Na outra, o cara virava e falava o seguinte... Não, mas é que... Porra, não sei por que que eles não tão usando vocês. Ela falava, então faz um favor pra mim. Já que eu tenho que passar aqui uma vez na semana, você pode fazer uma venda só? Só uma? Só pro meu chefe não ficar puto comigo? Tal, aí... Mas conversava... Eu ficava ali falando... Aí, resumindo... O cara já ia fazer uma venda? Ele pegava o teu material, a pasta, tudo? Ele acabava não fazendo uma só. Fazia 5, 10, 15... Então, durante as férias dessa pessoa, eu comecei a fazer essa região bombar. E aí, depois me deram uma região. Quando ela voltou de férias, eu fui crescendo na empresa. Então, quem quer ganhar dinheiro dentro de empresa, se puder ir pra área comercial... É o melhor local. Cara, é o melhor local. É o local certo. Você vai se fuder. Mas é o melhor local. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e assine o nosso canal para conhecer mais conteúdos como esse. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que separei para você. E aí, depois de ir embora,